A Santiago TV foi a única TV a gravar vários compactos dos jogos da Copa Santiago, de futebol juvenil. Enquanto que muitas TVs mostravam 5 segundos em seus telejornais, nós mostrávamos 20 minutos de compacto de um jogo. E muitos detalhes também que a gente foi pegando durante a Copa, que a gente colocou também, foram bastante importantes os detalhes que a gente colocou da Copa também. Porque mostrando acontecimentos que houve na Copa, inclusive o incidente feminino, a confusão no jogo do Miramar, e muitos outros lances também de faltas. Colocamos também a torcida, a imensa massa de torcedores do Grenal, por exemplo, que foi uma coisa impressionante esse ano. Inclusive ficou gente de fora do estádio, não teve ingresso, não teve mais lugar para tanta gente. Então o Grenal é uma coisa fantástica. Isso mostra que a Copa Santiago de futebol juvenil é um evento muito importante, tanto para nós aqui como para a região, e de muita importância também para os times, né? Que é um torneio internacional, tem times de fora, tem times do Uruguai, tem times do Paraguai, né? E de outros lugares daqui da América do Sul. Acho que a Copa Santiago, ela é muito importante para a Santiago. Acho que tem que ser mais valorizada, inclusive pelos empresários. Nós, por exemplo, tivemos muita dificuldade para conseguir patrocínio, né? E acho que os empresários deveriam ser mais conscientes, né? Tem empresários que poderiam ajudar mais. Nós deveríamos correr muito para conseguir um patrocínio, para a gente poder estar filmando lá todos os dias os jogos, e para mostrar esses compactos que vão ficar eternizados na nossa TV, porque a nossa TV é uma TV cumulativa, então os jogos ficam lá. Daqui a 10 anos, esses jogos da Copa de 2013 estarão lá para todos verem, né? E as coisas estão dando certo, estão trabalhando sério aí, a agorizada está entendendo todo o processo, né? Estou passando toda a minha experiência que eu tenho para elas, e as coisas vêm acontecendo. Olha aí, vai começar a confusão, vai começar a confusão aí. Vai começar a confusão. Começar a confusão aqui. Generalizada a confusão aqui. Entre os jogadores do Miramar e os jogadores do São José. É generalizada a confusão aqui. Eles estão querendo briga, os uruguaios. Além de ter vendedor 2x0, eles tiveram dois de expulso. E as instituições também governamentais, né? Que ajudassem mais, né? Que cooperassem mais, que dessem mais importância a um evento como esse, que, afinal de contas, é um evento esportivo, né? Que isso aí é importante para incentivar esses jovens, né? E tirarem também esses jovens das drogas. O esporte é uma coisa fantástica para tirar os jovens das drogas. Isso aí já está muito comprovado, né? Pelos escórdos, pelo pessoal que trabalha com isso. Para fazer com que esses jovens desviem o pensamento das drogas para o esporte, né? Pena que nem todos pensem assim. Eu acho que o empresariado de São Tiago deveria ajudar mais, deveria cooperar mais. Não só com as grandes rádios, não só com os grandes jornais, mas também com a nossa TV. A nossa TV é a única na região a exibir compactos de 20 minutos dos jogos da Copa. Ninguém mais faz isso. Nem a RBS TV. A RBS TV mostra 3, 4 segundos nos seus telejornais, enquanto que a gente mostra 20 minutos de compacto de um jogo. E são vários jogos que a gente mostra. Então, eu acho que o empresariado deveria valorizar mais a Copa, valorizar mais também o nosso trabalho, o trabalho do Santiago da RBS TV. Eu acredito e fiquei convencido disso neste ano, que não foi valorizado pelos empresários de Santiago. Muito pouca gente quis ajudar. Pouquíssimos empresários quiseram ajudar este ano. a história do motorista para a competição. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Puxem devagar os ferros. Puxem só os ferros. Puxem só os ferros. Puxem só os ferros. Puxem só os ferros, pelo amor de Deus. Puxem só os ferros. Deixa a peça quietinha, puxa os ferros. Onde, cara? Só puxar o ferro, segura ela e puxar. Não, vamos tentar. Vamos tentar forçar. Dá uma puxa com a bolsa para ela. Só nas puxando. Só nas puxando. Aqui, olha. Faz o meio. Inscreva-se aqui. Ela é bem pequena. Os dois times perfilados aqui no centro dos amados Alceu Carvalho. Inter e Grêmio para o grande Llenal de hoje. Gol! Gol do Internacional abrido para a cara aqui no Alceu Carvalho. 1 a 0 para o Internacional. Em cima do Llenal. Pênalti. Pênalti marcado. Em cima do Internacional. Muitos sites envolvidos, muitos blogs envolvidos, muita imprensa envolvida nisso. Então a gente também gostaria de ter nosso espaço um pouco mais valorizado. E eu acho que eles deveriam tomar consciência da importância dessa Copa e da importância também da gente estar lá gravando esses jogos e colocando esses compactos na nossa TV. Para nós é muito trabalhoso, porque a gente fica lá duas horas para gravar um jogo, depois mais cinco horas para editar esse jogo. Depois a gente ainda passa para o webdesign, que demora mais algum tempo para postar isso na nossa TV. Então a gente passa o dia inteiro em função de um jogo e depois no outro dia começa tudo de novo e assim por diante durante vários dias. E durante esse tempo todo da Copa, a gente não tem como fazer o nosso trabalho comercial, que é muito importante as rádios transmitirem a Copa. Mas imagens, é só a Santiago TV que exibe esses 20 minutos de compactos. Então eu faço um apelo para os empresários para tomarem mais consciência, que é um evento muito importante. E isso vai ficar eternizado para sempre na nossa TV. E a Copa de Futebol eu acho que é o evento mais importante do Santiago, sem dúvida nenhuma. Tanto que vem outras emissoras, vem outras rádios, vem o rádio até de Santa Catarina, no jogo do Criciúma, na final do jogo do Criciúma com o Internacional. O empresariado de Santiago, na minha opinião, é um empresariado muito contido, que só acredita naquela propaganda impressa. Mas ele tem que abrir um pouco mais a cabeça, porque hoje em dia o faturamento da mídia online nos Estados Unidos, por exemplo, é o mesmo faturamento da mídia impressa. E isso já está tomando conta aqui no Brasil também. A gente vê que aqui em Santiago, na nossa cidade, aqui, são vários blogs já atuando nessa área, na mídia online. Então, eu acho que o empresariado deveria se dar conta dessa nova mídia que é a internet. Que hoje ela é poderosa, todo mundo sabe, e não dá mais para virar as costas para a internet. O empresário que está virando as costas hoje para a internet, eu diria que é um empresário que precisa se atualizar. Precisa se atualizar mais. Hoje em dia a internet é muito importante, é uma ferramenta muito importante para qualquer empresa. Até porque ela não atua só na cidade, na localidade onde tem a empresa. A internet é para o mundo todo. Teve um cliente nosso que trabalha com elevadores para carros e ele vendeu esses elevadores para o Rio de Janeiro, graças à internet. Muitos outros negócios aconteceram também, via internet, e está acontecendo cada vez mais. Então, eu acho que o empresariado de Santiago tem que abrir os olhos e valorizar mais a Santiago Artex. Muitos outros negócios aconteceram também, via internet, e está acontecendo cada vez mais. Muitos outros negócios aconteceram também, via internet, e está acontecendo cada vez mais. Muitos outros negócios aconteceram também, via internet, e está acontecendo cada vez mais. Muitos outros negócios aconteceram também, via internet, e está acontecendo cada vez mais. Muitos outros negócios aconteceram também, via internet, e está acontecendo cada vez mais. Cl Near. Muitos outros negócios elas. Porto Nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, feitos relevantes, bem-vindos a brilhar. Com olhos onde surge o amanhã, adioso de luz, caro de luz. A CIDADE NO BRASIL